A quarta temporada de Elite saiu e trouxe muitos problemas Aqui em Angola já começaram a falar que essa quarta temporada foi basicamente ex-vídeo do que outra coisa E eu tive que assistir para fazer a análise dessa quarta temporada Então se você quer saber e entender tudo o que aconteceu nessa quarta temporada da série espanhola Elite É coisa básica que você tem que fazer, desce um bocado até lá se inscrever no canal Então se inscreve para não começar esse vídeo Se inscreve, vamos lá se inscreve, senão eu não vou sair daqui, dessa vez eu não estou falando, não vou sair Se inscreveu? Tá bom, se inscreveu Ok, então agora vamos lá, eu sei que você está me enganando, mas vamos começar o vídeo Uma coisa que todo fã da série Elite como eu já sabe que acontece muito É que parece que sempre que começa uma temporada nova Os produtores, os showrunners da série esquecem totalmente das temporadas passadas Parece eu mesmo quando estava a fazer a faculdade Seis meses depois, esquecia tudo que começamos a falar seis meses atrás Quando eu ia de férias, esquecia tudo, reiniciava o HD para receber matéria nova É extremamente estranho, inconcebível, que eles começam uma quarta temporada Onde esquecem tudo que aconteceu na terceira temporada Até esquecem personagens, não sei se esses gajos todos tem Alzheimer Mas antes de eu começar a falar propriamente da quarta temporada em si Vamos falar um bocado dessas miniseries, as breves histórias que foram lançadas No total são quatro breves histórias que dão ali o sentido de fazer uma ligação da terceira temporada para a quarta temporada Mas na realidade não liga nada São histórias um tanto quanto paralelas Mas se você for inteligente e seguir a cronologia que eu vou te falar aqui Você vai ver que está tudo bem conectado Se você começar com a série do Samuel e a Carla Tendo uma história desligada de tudo Está tudo muito bom Você pode ser a primeira para ti ou a última Não vai estragar em nada Mas quando você ir para as outras séries Você precisa começar primeiro na série do Omar, Ander e Alex Você tem que começar com os três Senão vai se perder Depois você desce para Caetana, Rebeca e Guzmã Tem que fazer essa ligação Depois de fazer essa ligação você desce para Nádia e Guzmã E aí termina Porque se você pegar, dar a volta E querer assistir de forma como você quiser Você vai perder a forma de ligação de uma com a outra Se bem que, como eu já falei, a de Samuel e da Carla não está ligada com nada Mas são séries muito boas Coisas rápidas, menos de 15, 20 minutos Três episódios cada E estão todas maravilhosas Essas sim estão conectadas com a terceira temporada Agora vamos na quarta temporada Na quarta temporada tem pouco O ingrediente que foi utilizado é o mesmo de todas as temporadas Que é, alguém cometeu um crime grave E está todo mundo parado ali para tentar entender quem cometeu o crime Todo o elenco a ser interrogado pela polícia E todo mundo a se perguntar como é que foram parar naquele momento O que é que lhes levou para ter esse problema, polícia, crime e tal Então começou exatamente com o mesmo conteúdo E aí somos apresentados as personagens que vão estar conosco Do elenco antigo temos continuidade de Samuel, Guzmán, Rebeca, Caetana, o Ander, o Omar A mãe do Ander Não precisa falar o nome dele Acho que são seis ou sete E tem elementos novos E no caso tem os irmãos Ari, Patrick, Mencia Filhos do novo diretor Benjamin E também o príncipe Phillips E a sua mãe que ninguém até agora sabe qual é o nome dele Se é rainha, se não é Mas o Camon é um príncipe E ali nós vemos o decorrer da história As novas personagens é importante eu falar Tem muita gente que odiou Mas eu gostei da Ari Eu confesso que eu gostei da Ari Porque a Ari é uma mistura pra mim É uma mistura da Lucrícia com a Marina São duas personagens de elite que eu gostei muito E ela fez essa junção E conseguiu trazer de novo o problema Entre os dois amigos Que é o Samuel e o Guzmán Que é uma mulher no meio Confusão lá por causa de uma mulher no meio E os dois se pancarem chapadas e tal Mas antes de falarmos dos novos personagens Vamos ainda voltar um bocado pra falar dos personagens antigos Como eu já disse Os showrunners do elite Ficam tipo tem problema da amnésia O engraçado é que da primeira até a terceira temporada Nós fomos vendo o crescimento da personalidade do Guzmán E até certo ponto nós já estávamos a falar Não, ele agora é boa pessoa Já mudou Já não está mais aquele gajo confusionista Já não é um elitista É boa pessoa É só que do nada o Guzmán recua Antes da primeira temporada Volta a ser o mesmo escroto idiota Como nós o conhecemos Eu não entendi essa parte Tipo, o Samuel é amigo dele Mas ele não tinha nenhum problema Em, pá, fatigar o I À frente das pessoas Lhe humilhar Falar mal Contar até segredos do Camone Che, se isso é amizade Mais vale não ter Mas uma das coisas que me deixou mais impressionante Foi a questão de que Na breve história dele e da Nádia Eles estavam a fazer tudo por tudo Para estarem juntos E na breve história Do Guzmán O Guzmán, Caê e a Rebeca Mostraram que isso era possível Os dois continuarem mesmo à distância Mas quando chega a quarta temporada Só se passou dois episódios Acho que foi no quarto Ah, foram quatro episódios E acabou Acabou o relacionamento Acabaram o relacionamento assim Depois de passar quase três temporadas atrás Da moça E se separaram assim Como se não fosse nada E no dia seguinte Ele já foi procurar uma outra namorada Como sempre o Samuel O líder da sofrência de toda a série É que o Samuel já vem a sofrer Desde a primeira temporada E foi sofrer até essa última temporada Que é a quarta É impressionante Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção Que eu fiquei muito chateado É que houve um diálogo Quando ele falava com a Ari Onde ele dizia que ele nunca tinha sonhado Ter a possibilidade de ter uma mulher como a Ari A Ari não chega aos pés da Carla A Ari está distante da Carla Em tudo E o mais importante A Carla é uma marquesa A Ari A Ari Por mais que eu goste da Ari Mas a Ari não está aos pés da Carla Em nada Está vendo? Nada Elegância Beleza Sarcasmo Tudo Tudo Eu já falei também várias vezes Que uma das personagens Favoritas Da elite Para mim É a Carla Para mim Ela é a Carla Carla Lucrecia Tem essa Que é Impacto Comigo Mas é a Carla A Carla tem tudo Eu gosto muito dessa menina Mas tipo Fui falar aquilo Para quê? Esqueceu da Carla E a Carla Não tinha viajado Tipo Há mais de um ano e tal Era só seis meses Se nós fizemos a conta De que eles estudam de seis em seis meses Eram só seis meses Que a Carla tinha viajado Como eu já disse Esses Camones Tem Alzheimer Esquecem das coisas Esquecem de tudo Agora Pessoas que tiveram uma evolução muito boa E eu gostei muito Foi a Rebeca E a Caetana Maravilhoso Sem defeito Tudo bom Tudo magnífico Tão de parabéns Fizeram um trabalho incrível Principalmente a Caetana Que eu pensei que Nessa temporada Voltaria a ser de novo Aquela manipuladora Mentirosa Que tal Não, não Ela parece que Aprendeu com os erros Tanto da terceira temporada Quanto o que acontece lá Na breve história E ela parece que Aprendeu com os erros Ganhou juízo E se tornou uma pessoa melhor Pelo menos nessa quarta temporada Não sei se na próxima Vai ser como Já a Rebeca Também sem defeitos Continuou Mantendo sempre O que ela foi Principalmente porque Ela é uma pessoa Que gosta dos outros E descobrimos que Ela é bissexual E nem ficou Tão dolorido assim Desconstruiu rapidamente O relacionamento Que ela tinha com Samu Que trouxe muitos problemas Ela construiu um bom relacionamento Dela e da Mencia Então foi uma cena fixe Outro relacionamento Que também Eu gosto Mas só que É muito problemático Fica tipo Epa Fica tipo guerra É o relacionamento Do Omar e o Ander O Omander Esse relacionamento É muito complicado Os Camones Pedem a abertura Quando se abrem Vão conhecer outras pessoas Depois Se metem em problemas Se esquecem Se voltam Se vão Esse tipo é guerra Tá tipo É o relacionamento Do Omar e o Ander É tipo o relacionamento Do Empelar E da Unita Tipo é guerra Mas gostam Não pode se comer E dos Novos E dos Novos Dos Novos foi aquela Não teve grande evolução Do caráter Das novas personagens Recebemos ali O Patrick Que a princípio Apareceu como Não Epá Eu aqui Sou vim Papapá Não quero relacionamento Com ninguém E depois de um tempo Ah não Ele é emotivo Ele sofre Ele tá apaixonado Ele quer Oh Começa a se decidir A outra Mência Também já Desde o princípio Eu acho que foi A que teve Mais emoção Mais Epá Mais conectada Ela desde o princípio Já vai falar Epá Eu sou maluca mesmo Quem quiser me entender Vai me entender Se quem não quiser me entender Também manda lixar E É uma personagem Que já veio direito Tipo Foi mesmo direito ao ponto É assim Pena que teve uma história Muito triste Sinceramente Epá Eu senti a história Ela tentou se meter Numa aventura E acabou Por se prender Nessa mesma aventura Muito também Baseado pelo seu ego E depois nós sabemos Que é uma situação Que acontece muito Na vida real Mas eu penso Que depois Nesse final Da temporada Ela conseguiu entender Conseguiu Mudar um bocado Eu acho que Na próxima temporada Vamos ter uma menção Um bocado Bem Mais calma A Ari Agora Vamos falar da Ari A Ari começou mal Muito escrota Muito nojenta Muito lixo Epa Ela já chegou Eu sou a dona De tudo Eu é que mando Eu sou a nova Lucrecia Mas Não tinha nada Era mesmo Só uma pessoa Preconceituosa Elitista Mas nada Até que Viu Samuel Bastou Ela ver Samuel Acabou Acabou Todas as bases Todos os alicerces Que ela tinha Por preconceito Para tudo Acabou Foi tudo No lixo Eu não entendo Eu não entendo O que que Essa moa Vê no corpo Do Samuel Que eu não tenho Acho que Eu acho que O Samuel Não tem barriga Mas pronto Né Mas ela viu Pronto Já era Já era Enquanto A personagem Que eu mais odiei Diretor Benjamin Claro Uma das coisas Que mais me irritou Foi os princípios Dele Determinação Mérito Não sei o que mais Você não pode fazer nada Se você não tem mérito Blá 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 Ah não Discurso estúpido Um pai podre Tipo Ele Eu sinto que ele ainda Culpa A amência Por causa da morte Da mãe E epa Outras cenas Mais Mas Que Benjamin É um pai podre Mais vale mil vezes A mãe do Anders Epa Aquela tia Abandoada Fuma lhamba Com o filho dela E o namorado do filho Não brinca Aquela tia é séria E assim foi Elite Eu acho que Eu não dei spoiler A ninguém Então vai assistir A outra coisa Que falaram muito Ah porque não Houve muito sexo Houve muito É a primeira vez Que você está assistindo Elite E fala isso Eu acho que é a primeira vez Para quem está a falar Dos sexos E não sei o que mais Na série Acho que é a primeira vez Porque Para nós Que acompanhamos Elite Desde a primeira temporada Nós sabemos Que primeiro A classificação Sempre foi mais 18 Segundo Aquele juiz Se papar Fica tipo Não estão no médio Fica tipo Não são adolescentes Fica tipo Já são Mais velhos Se bem que nós sabemos Que os atores todos São mais velhos Que estão Se fingindo É ser adolescente Mas Aqueles juiz Na hora De se papar Não brincam Aquilo mesmo Tchaca Tchaca Na buchaca Então Se você ainda não assistiu Corre lá Na Netflix No teu site Pirata Se você estiver Aqui na banda Se você não estiver Em Angola Vai Na Netflix Baixa Assista E depois Dê A tua opinião E se você já assistiu Me diga aí Qual foi A melhor personagem Dessa temporada Para ti Para mim Ainda continua A ser o Samuel Porque o Samuel É a minha personagem Favorita da série Né Mas Se a Carla Tivesse Acho que a Carla Seria a melhor Não é mentira Mas pronto Então Assista Se inscreva Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Traga mais amigos Aqui Deixa aí nos comentários Qual a próxima série Que você gostaria Que eu analisasse Aqui Nesses vídeos Então Deixe se inscreva Compartilha Assista esse vídeo Que está aqui Vai mesmo lá Com o dedo O concursor Nós vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei